Pica, pica das galáxias, a morte pica, pica das galáxias, onde bate pica, pica das galáxias. Amados irmãos, depois da moda da pregação em forma de stand-up gospel e também posteriormente do coaching gospel, eis que uma pastora juvenil traz a moda da lacração gospel. Se você não assistiu, então não tá perdendo nada e eu vou mostrar pra vocês do que se trata a lacração gospel. Consiste basicamente em utilizar alegorias e metáforas que nada tem a ver com a bíblia, geralmente trazendo uma mensagem motivacional de prosperidade e posteriormente terminando a mensagem fazendo caras e bocas de lacração. Por exemplo, tá vendo esses dois copos aqui? Um é de vidro e o outro é de plástico, não é? Em qual dos dois você vai querer tomar refrigeréco cancerígeno? No de vidro, né? Mas os dois não matam a sede igualmente? O que importa não é o exterior, é o conteúdo. Esse refrigerante vai te fazer mal do mesmo jeito. Eu gosto de um em que a pastora usa um iPhone, então eu fiz a minha própria versão, eu acho que ficou melhor, olha só. Eu tenho dois celulares aqui, um é um iPhone e o outro é um Android antigo. Qual que você vai querer? O iPhone, né? Mas eu digo pra você, antes de ter um iPhone, você vai ter que ter um Android antigo, porque você é pobre. Tá vendo essa luz aqui, ó? Tá te incomodando, né? Porque quem brilha incomoda, incomode as pessoas. Se eu amassar essa nota de dinheiro aqui, você ainda vai querer, não é? Porque mesmo amassada, essa nota tem valor. Quer dinheiro? Vai trabalhar, vagabundo. Irmãos, isso é maravilhoso. Pra que pregar sobre a Bíblia, se você pode falar de iPhone? Pra que falar do amor de Deus e redenção, se a gente pode usar a filosofia de butiquim? Da bandaráia de súbia. Aracíbalabarinhã, eu tô sentindo um mistério. Você tá vendo esse copo Stanley aqui? Bonito, né? Só que ele é falsificado. Sabe por que você não tem as coisas? Por que você quer comprar o original? E falando em produtos, olha o que encontrei na internet. Um rastreador veicular gospel. Eu sei que tem um monte de irmãozinho que coloca um adesivo no carro escrito assim, protegido por Deus, e acha que o carro não vai ser roubado. Mas o diabo vem pra quê? Pra roubar, não é? Então se algum dia um encosto roubar o seu veículo, o que você vai fazer? É claro que você vai fazer uma oração, né? Mas e se a oração não funcionar? Porque, irmão, como diz o ditado, a fé costuma falhar. Pronomes, capítulo 13, versículo 42. É por isso que eu instalei um rastreador da Doutor Monitora no meu carro, e se ele for roubado, ele poderá ser rastreado e recuperado o mais rápido possível. Por exemplo, minha esposa saiu agora com o meu carro. Vamos ver aqui no aplicativo se ele foi roubado. Olha, não foi roubado, ela tá no motel com o amante. Tá vendo? A Males que vem para bem. Então se você é de São Paulo e quer instalar um rastreador no seu carro, entre em contato com a Doutor Monitora. E diga que foi o apóstolo Arnaldo que indicou, amém? É baratinho, não interfere no dízimo, custa menos do que uma caneta ungida de Israel. E você fica sabendo por onde anda o seu Celtinha. Coloca aí que eu vou fazer cara de drama na hora da oferta. Dá o rec aí. Eu não suporto mais. Não aguento mais sofrer ameaça de agiota. A igreja tá passando por muita dificuldade. O agiota disse que desse mês não passa. É por isso que eu tô indo pessoalmente recolher o dízimo. Olha essa agenda que tá aí na tela. Se os irmãos não comprarem os ingressos, eu vou ter que me cadastrar na Uber. Hum, mandar achar, hein? Ah, mas apóstolo Arnaldo, eu olhei a tua agenda aqui, eu não moro perto dessas cidades. Calma que eu tenho uma barganha gospel pra te oferecer, amém? Você assina o meu clube de membros e em troca, eu te coloco aí conteúdos exclusivos pra você assistir, amém? E você sabe que quem não é membro do canal corre o risco de 74,5% de chance de ir pro inferno segundo o Datafolha. E o Datafolha não erra. Amém? Um beijo no demanto. E eu vi errado aqui, ela não foi pro motel. Ela foi pro quartel. O que minha mulher tá fazendo no quartel? E eu vi errado aqui,